Olha, o ano legislativo iniciou hoje, gente, com a abertura da fala do governador Rafael Fonteles e o nosso amigo Eliezer Rodrigues está neste momento na Alep, né? Ele traz os detalhes da solenidade. Boa tarde, meu amigo Eliezer Rodrigues! O semelhante já acontece aqui no Piauí na cadeia do mel. Olá, boa tarde, Valdez Dourado, boa tarde a toda a audiência. Nós falamos ao vivo do Salão de Obre da Assembleia Legislativa do Piauí, onde, nesse momento, o governador do Estado, Rafael Fonteles, e outras autoridades, como o presidente da Assembleia Legislativa, o vice-governador Temístico Pesfílio, o ministro do Desenvolvimento Social também está presente aqui no Parlamento, o Eliezer Rodrigues, fazendo um balanço das metas alcançadas pelo governo no ano de 2010. Segundo o governador Rafael, 390 metas foram alcançadas. Agora, em uma coletiva de imprensa, o governador responde a perguntas que são feitas por diversos jornalistas, de diversos veículos de comunicação do nosso Estado. Vamos aqui acompanhar um trecho dessa coletiva. O senhor destacou também foco na saúde, sobretudo na descentralização das ações à população e assistência à saúde, como, por exemplo, o fortalecimento da rede estadual no interior do Estado, para a média complexidade, por exemplo. Como, em que instrumentos o governo pretende contar para atingir esse objetivo? Bom, primeiro nós temos que cuidar e cuidar bem da nossa rede de hospitais estaduais. Então, nós temos as séries de macro-regiões de saúde, que são Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano. Então, uma das nossas metas é que todo o serviço de saúde que tem em Teresina tenha também em Parnaíba, Picos e Floriano. Esse seria o principal vetor de descentralização. Ou seja, os polos de saúde do interior terem a mesma coisa que tem na capital. Então, um pronto-socorro separado do hospital de cirurgias eletivas, um centro materno-infantil separado, uma policlínica com central de diagnóstico por imagem. Então, a gente está fazendo isso gradativamente em Picos, Floriano e Parnaíba. Mas temos outros 20 e tantos, são 36 no total, então temos mais de 30 outros hospitais de menor porte, que também estão recebendo melhorias. A exemplo de Simplício Mendes, Alésbio Bonveloso, que reabriram seus centros cirúrgicos. Uma grande reforma que nós inauguramos recentemente no Hospital de Luzilândia. E poderia citar vários outros, como a UTI de Campo Maior, equipamentos que estão melhorando a prestação de serviços nos hospitais do Estado. Então, esse é um vetor. O outro é o Programa Saúde Digital. O Programa Saúde Digital, que eu felizmente... 222 municípios já aderiram. Então, já teve mais um que o Toninho de Caridade me comunicou. 222 municípios já aderiram. Para ter o quê? Para ter nas UBS, a Unidade de Base de Saúde, de todo o município, as especialidades médicas, de cardiologia, neurologia, endocrinologia, psiquiatria, dermatologia, ginecologia. São 10 especialidades na UBS, de cada município, de cada região. Então, você vai ter um acesso ao especialista de forma muito mais fácil, usando, obviamente, da tecnologia da telesaúde. E, além disso, em 16 polos espalhados no Piauí, Piri Piri foi o primeiro inaugurado, teremos a central de exame de diagnóstico por imagem. Tomografia, ultrassom, mamografia, raio-x, todos disponíveis, próximo de cada município, nesses municípios, polo, fora do ambiente hospitalar. Então, vai ter menos demora para acessar o especialista, menos demora para acessar o exame, e menos demora, obviamente, para ter o diagnóstico final. E, claro, a gente espera, com isso, resolver mais de 85% dos problemas de saúde, sem ir para a rede hospitalar. A rede hospitalar ficará com um fluxo muito menor, e isso também vai ajudar a melhorar o serviço nesses hospitais do estado do Piauí. E o grande destaque é a maternidade dona Valida Rosa, a nova, que já fez mais de mil nascimentos, mil partos, em dois meses. É uma referência em saúde pública. Não só a estrutura física e de equipamentos, especialmente o capital humano, a equipe multidisciplinar, humanizada, e garantindo um excelente atendimento ao povo mais pobre do estado do Piauí, no caso materno e infantil. E a próxima pergunta será feita pela Solange Souza, da TV Meio Norte, por favor. Boa tarde, governador, e boa tarde a todos. No seu discurso, o senhor disse que o Brasil é um continente, e que cada estado precisa se comportar como se fosse um país. O Piauí está se comportando como um país, o senhor também disse em alguns dados sobre o crescimento de crédito no estado, 22%. O que o governo pretende fazer em 2024 para garantir novos investimentos no estado e essa confiabilidade? É bom que eu não estou falando nada contra o Pacto Federativo, tá? Eu disse sobre a ótica econômica. Sobre a ótica econômica, cada estado tem que saber fazer o seu processo de internacionalização, sob pena de ficar, não ser protagonista, dado que o país é muito grande, você tem cada estado, cada um com seus potenciais, seus interesses. Então, cada estado tem que ser proativo na difusão desse conhecimento sobre o Piauí, na prospecção de investimento, e também no estabelecimento de parcerias que vão possibilitar a melhoria dos serviços do estado, baseado em boas práticas internacionais, em qualquer que seja a área. Então, nós avançamos muito fortemente nessa direção, foram sete missões internacionais, agradeço à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa, por permitir essas ausências, e ao nosso vice-governador por assumir, durante essas viagens, o comando do Executivo, e os frutos estão aí, acontecendo em várias áreas, na área da educação, cooperação com o Massachusetts, cooperação com a Coreia, na área tecnológica, de governo digital, como é o caso da Estônia, na área de energias renováveis, como é o caso do hidrogênio verde, na área de agroindústria, que começa a sair várias opções de investimentos, na parte de biocombustíveis, na parte de frigorífico. Então, essas missões não são apenas fora do país, aqui dentro do país, eu fiz missões em Goiás, em Mato Grosso, em São Paulo, no Rio de Janeiro, para exatamente colocar o Piauí no foco de atenção dos investidores, para trazer investimentos para cá, e gerar oportunidade de trabalho, emprego e renda para o nosso povo. Por outro lado, procurando qualificar a nossa população, para aproveitar esses futuros empregos, que estão começando a ser desenhados. Então, um trabalho forte de aproximar a SEDUC, as universidades do mercado de trabalho, do mundo da economia, para que realmente essas capacitações, esses cursos de curta duração, de pós-graduação, de graduação, sejam antenados com aquilo que o mercado está procurando, para que essas oportunidades fiquem com os Piauíenses. É claro que todos são bem-vindos, que queiram vir para o Piauí, trabalhar aqui, empreender aqui. Mas a gente tem que cuidar, especialmente dos nossos Piauíenses, que já vivem aqui há muito tempo, e que merecem ter essas oportunidades de trabalho, emprego e renda, que é a nossa grande obsessão. Rádio Antares. Vilma Rocha, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde aos colegas da imprensa. Governador, gostaria de saber sobre o Porto. Teve a primeira etapa. Como estão as obras do Porto? Como está o andamento das obras do Porto? E com relação às ferrovias, que o senhor falou, entusiasta, inclusive ligando a capital à região norte, à região litorânea. Bom, perfeito. Essa parte de infraestrutura é fundamental para esse processo de atração de investimentos. Normalmente, a principal demanda dos investidores é por infraestrutura. Claro, segurança jurídica, segurança ambiental, qualificação da mão de obra, tudo isso também é muito relevante no ambiente de negócio. Mas, normalmente, o principal é a infraestrutura. Por isso, esse investimento maciço que nós temos feito, por exemplo, em rodovias, a ponto de ser escolhido pela Confederação Nacional dos Transportes como a melhor malha rodoviária do norte e nordeste, também na parte de aeródromos e aeroportos, isso ajuda na saúde pública e também ajuda a atrair investidores. E, obviamente, essas grandes obras de infraestrutura que vão colocar o Estado do Piauí num outro patamar de atração de investimentos. Então, o porto. Fizemos a primeira etapa, que basicamente foi o aumento do calado para 7 a 9 metros, dependendo da maré. Já vamos licitar agora para ampliar para 11 metros, o que já vai possibilitar navios de até 50 mil toneladas. Mas, antes disso, a gente já inaugura agora, no final de março, início de abril, o primeiro terminal, o primeiro cais, de 180 metros por 35 de largura, que será o terminal pesqueiro, que é a primeira vocação do porto, que já tem uma cadeia de pesca instalada. Então, a gente não poderia pensar o porto de Luiz Correia sem pensar na atividade econômica que já existe. A atividade econômica que já existe é a pesca. Só que nós queremos, como eu sempre disse, agregar valor. Por isso, ao lado desse terminal, nós vamos estar dando também a ordem de serviço de uma empresa privada que vai fazer uma indústria de conserva de atum. Isso tudo deve acontecer agora neste primeiro semestre. Então, novas fases. Inauguração do cais, ordem de serviço para a instalação da indústria de conserva de atum e ainda a nova licitação, a nova obra de ampliação do calado agora para 11 metros. E, obviamente, que nos anos seguintes teremos novas ampliações. Agora, quais são as vocações do Porto Luiz Corrêa, na minha visão? Primeira vocação, como eu já falei, é o terminal Pesquiro. Segunda, grãos. Aí é onde entra a história da hidrovia. Não recebemos os estudos ainda, está previsto para receber em março, o último documento, mas tudo indica que será possível o transporte de grãos pelo rio Parnaíba. Então, essa seria uma vocação já imediata, porque já tem carga. O Piauí já exporta 3 milhões de toneladas de grãos, só que ele vai por caminhão até o Porto de São Luiz. A gente quer que, em vez de caminhão, um transporte pelo menos 25% mais barato pela hidrovia e fica dentro do nosso Estado e saindo pelo nosso Porto. Então, claro que isso não é para o curtíssimo prazo, mas é algo que a gente já vai anunciar as possíveis etapas no final do mês de março também. Com relação à ferrovia, a única carga que possibilitaria a ferrovia existir é a novidade do ferro ali na região de Piripiri. Então, se realmente essa mina de ferro ela for algo substancial, tiver uma quantitativa em toneladas muito significativa, naturalmente vai se justificar a ferrovia para um outro terminal de ferro que não se mistura com o terminal de grãos. Então, isso ainda está sendo medido, cubado, esse volume para saber se vale. Até porque ele está muito próximo do litoral. Hoje, esse ferro está saindo de Piripiri por caminhão até Pecém, até a Selomital, que é a siderúrgica que tem lá no Pecém, no Ceará. 500 quilômetros. Se o Porto do Escorria torna-se viável, faça só 150 quilômetros. Então, a gente está calculando o volume para realmente garantir ao povo piauiense que a ferrovia é viável. Porque o que justifica uma ferrovia, uma hidrovia é a carga. Se eu não tiver a carga, não tem sentido ter o investimento. Você não faz a obra de infraestrutura só porque quer fazer. Você tem que fazer por um motivo que seja a carga que vai ser transportada. Então, nós daremos uma resposta mais objetiva sobre esses dois pontos, hidrovia e ferrovia, provavelmente no final deste mês de março. E aí, a gente vai apresentar para toda a comunidade do Piauí, em especial para essa casa legislativa. E para finalizar essa coletiva, o Lívia Pessoa da TV Band vai fazer a próxima pergunta. Por favor, Lívia. Boa tarde, governador. E a todas as autoridades. Governador, o senhor inicia o seu segundo ano de mandato em um ano eleitoral. E eu queria saber como que vai ser a relação do executivo estadual com o legislativo estadual diante de que muitos parlamentares vão participar do pleito deste ano. Como é que vai ser essa não politização do exercício parlamentar? Olha, da nossa parte nós vamos garantir que a administração pública funcione perfeitamente independente das eleições municipais. É claro que as eleições são o combustível da democracia e tem que ser valorizada. Mas tem um calendário eleitoral para isso. Então, eu sei que algumas pessoas do nosso governo ou dessa casa serão candidatos. Então, naturalmente vão fazer todo o seu trabalho. Mas isso não se mistura com a administração pública que vai continuar de maneira ininterrupta até porque ela não pode parar por causa das eleições sob pena de você ter só um ano a cada dois podendo fazer a administração pública. Então, pelo contrário, um exemplo significativo é esse da Saúde Digital que eu acabei de citar. 222 municípios aderíveis. Então, tem prefeitos que são oposição ao nosso campo político, prefeitos que são da situação. 222 aderíveis. Ou seja, vai funcionar o programa de Saúde Digital em todos os municípios. É claro que tem que ter adesão, obviamente, do prefeito porque são nas UBS que ele funciona. Então, as UBS são de gestão da prefeitura. Mas é só um exemplo de que a administração ela está ela passa ao lado ela não interfere nessas disputas municipais que acontecerão respeitando o calendário eleitoral e não deixa de ser a grande festa da democracia em que o povo pode escolher os seus governantes dos seus municípios. Agradecemos ao governador Rafael Fonteles ao presidente Franzé Silva aos senhores deputados Pois bem, Valbest e audiência encerrada agora nesse momento a coletiva concedida pelo governador Rafael Fonteles trazendo um balanço de metas que foram alcançadas ao longo de 2023 em determinadas áreas da gestão estadual. Estamos aqui próximo do governador vamos aproveitar a oportunidade e ouvi-lo um pouco mais. Governador na área da segurança avança Governador o governador prioridades para 2024 dentro da mensagem o que o senhor pinça para 2024? Olha, as prioridades é dar andamento aquilo que já avançou em 2023 então por exemplo na área da segurança pública continuar a redução de homicídios de roubo de furto que é o que mais interessa a população então são vários investimentos sendo feitos para continuar a redução desses indicadores a escola de tempo integral continua avançando saímos de 96 para 351 escolas de tempo integral de 27 mil alunos para 70 mil alunos em tempo integral então esse é uma grande marca da nossa gestão na área da saúde o destaque é garantir que os hospitais do interior tenham a mesma eficiência eficaz dos hospitais da capital especialmente em Parnaíba Picos e Floriano que são sedes de macro-regiões e o programa saúde digital que já recebeu adesão de 222 municípios portanto elevar especialistas e exames as UBS dos municípios no estado do Piauí melhorando a saúde e continuar perseguindo essa meta de 80 mil novas oportunidades de trabalho emprego e renda já foram mais de 25 mil neste primeiro ano então é a grande meta gerar oportunidade de trabalho emprego e renda para o nosso povo a partir de investimentos públicos e principalmente a atração de investimentos privados que vão gerar essas oportunidades para o pequeno para o médio para o grande empreendedor do campo e da cidade tem chamamento de mais PMs para 2024 governador? sim para o curso de formação sim provavelmente no segundo semestre teremos uma nova turma de policiais militares além de nomeação de bombeiros militares de policiais penais o concurso de autorizado no ano que vem teremos concurso para a polícia civil também na área da educação e da saúde como eu já anunciei na área meio do governo CEPLAN, CEAD CEFAES, PGE também teremos concurso público até o próximo ano próxima etapa do porto agora para esse semestre provavelmente o cais pesqueiro no final de março início de abril estaremos inaugurando a primeira vocação digamos assim do porto que era a cadeia produtiva já existente que é a cadeia da pesca que vai ser bastante profissionalizada agregado valor a essa produção inclusive com a indústria de conserva de atum ali ao lado desse terminal pesqueiro seguimos com a ampliação do calado seguimos com os projetos para os terminais de grão e de minério que provavelmente serão a grande vocação do porto do Piauí além do hidrogênio verde está aí então o governador trouxe alguns detalhes relembrando metas alcançadas e também o que diz respeito a objetivos que devem ser alcançados ao longo desse ano de 2024 um ano eleitoral é claro esses agentes devem estar envolvidos nas eleições municipais de forma que a gestão pública não seja comprometida hoje aqui na assembleia é um dia bastante movimentado autoridades dos mais diversos poderes aqui presentes no parlamento estadual por uma tradição a cada início de ano a cada abertura dos trabalhos legislativos é comum essa concentração de pessoas no parlamento estadual dada a expectativa para o ano de gestão que se inicia Paulo Tidorado eu volto com você muito obrigado meu amigo Eliezer Rodrigues e gente aí foi a abertura oficial do ano do legislativo aí é como se os deputados estivessem voltando das férias e dando o pontapé iniciando que se fala em política pública no nosso estado você viu o pronunciamento oficial do governador Rafael Fonteles e logo ali à esquerda do Rafael Fonteles nosso governador o vice-governador do estado do Piauí tem ministro Chris Sampaio ao lado dele o presidente da assembleia legislativa do estado do Piauí como é o nome dele aliás Franzé Silva vem outra coisa aqui em mente então são pessoas que trabalham pelo desenvolvimento aí do nosso estado politicamente falando tudo